A reabertura foi nesta terça-feira, para o delegado da Receita Federal de Dionísio Serqueira, Mark Tolemache, que atende também Capanema, um ganho para os dois países. Eu acho que isso foi uma grande vitória para a região, então acho que foi por parte principalmente da iniciativa da população de Capanema e também das autoridades argentinas, foi possível essa abertura na segunda-feira, com início na terça-feira, dia 16, e isso faz com que a região tenha várias opções de ingresso. Nós temos Dionísio Serqueira com alfandegamento de turismo, Santo Antônio com alfandegamento vicinal e Capanema com alfandegamento de turismo, ou seja, é possível a viagem para o território argentino, de viajantes brasileiros comprando mercadorias com usufruto da isenção de 500 dólares, respeitando sempre os limites quantitativos, sendo o principal deles os 12 litros de bebida alcoólica. Mas a doana não ficará aberta 24 horas como previsto quando dá criação, horário será reduzido. Nós temos o período das 8 às 17, nesse período haverá servidores da Receita Federal para fazer o controle aduaneiro, admissão de veículos, principalmente de argentinos, que querem viajar ao litoral, todo esse controle que a Receita Federal faz do fluxo de viajantes, também a permissão para que ônibus de turismo passem nesse período das 8 às 17. O motivo do horário reduzido é o baixo efetivo de pessoal disponível aqui na região. O nosso efetivo da Receita Federal no município é de apenas três servidores, sendo que um já tem a idade e tem condições pessoais já para ser removido. Então, assim, é um cenário, não digo nem péssimo, é um cenário crítico, pois com três servidores não é possível fazer um atendimento necessário de 12 horas, que seria o ideal, e até mesmo conforme o regulamento do Mercosul, aquele ponto deveria, na verdade, ser de 24 horas. Então, ou seja, estamos descumprindo o acordo internacional por falta de pessoas, a situação é crítica. Se caso haja a saída de um servidor ou de outro, é possível que haja até o fechamento de Capanema. Então, assim, a situação da Receita Federal hoje é péssima, estamos completamente destateados, pouquíssimos servidores. Nós tínhamos em Capanema mais de 10 servidores há cerca de 10 anos atrás. Devido à ausência de concurso nesse período, nós temos apenas três hoje. As autoridades regionais devem cobrar das lideranças políticas a realização de concurso na Receita Federal. Nós sabemos a importância da Receita Federal para o fomento do comércio exterior, do fluxo de viajantes, do desenvolvimento econômico e social da região. Isso foi alertado ao prefeito e o prefeito irá, sim, fazer uma força política para que haja um reforço de servidores no município por meio de concurso público. E esperamos que esse esforço da prefeitura, assim como outras prefeituras já têm feito, indo ao Congresso, indo ao presidente da República solicitando um aumento de efetivos da Receita Federal nas fronteiras, possa ter sucesso, pois caso isso não aconteça, não só a Capanema, mas vários pontos de fronteira do Brasil irão fechar e, infelizmente, a aduana brasileira entrará em colapso. Portanto, vamos lá.